Chega final de semana, elas ficam louconas querendo dançar O DJ solta a batida, elas ficam jogando pra lá e pra cá Vai com as mãos no chão, então começa a chacoalhar Vai com as mãos no chão, então começa a chacoalhar Ela suja a bunda na areia da praia e corre pra água pra se refrescar Suja a bunda na areia da praia e corre pra água pra se refrescar Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda pra lá e pra cá Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda pra lá e pra cá Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda pra lá e pra cá Bate a bunda, bate a bunda pra lá e pra cá Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda Vai com as mãos no chão, então começa a chacoalhar Vai com as mãos no chão, então começa a chacoalhar Ela suja a bunda na areia da praia e corre pra água pra se refrescar Suja a bunda na areia da praia e corre pra água pra se refrescar Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda pra lá e pra cá Bate a bunda, bate a bunda, bate a bunda pra lá e pra cá